Música Gente, nove horas da manhã, nossa visitinha, vem a cá, vem jogar essa mãe de girassol, vamos ver se é como Olha, pegou, tô sem arroz cozido agora cedo pra dar pra ele comer, come filhinho Ele virou nosso amiguinho aqui na propriedade, né? Vem pra cá, vem comer, vem, pode vir Eu levantei de manhã, abri a janela ali Ele tava lá atrás da casa, na janela, na grama, né? Daí eu vim pra cá, abri a porta, ele não tava aqui, daí eu olhei de novo, ele já tava aqui na porta Come, sementinha? Vem comer, vem Agora a gente não sabe se esse é março, é fêmea Vem comer a sementinha, vem Deixa eu afastar aqui pra ver se ele vem Vou ver se tem mais alguma coisa ali pra pegar pra ele comer Querendo entrar pra dentro, vem Tá querendo papar, gente Vem pra dentro da varanda, vem Deixa eu arrumar a comidinha ali pra ele, deixa eu ver o que tem de coisa aqui em casa Gente, eu não tenho arroz cozido, peguei arroz cru pra dar pra ele Ó papá, vem papá, vem Vem Vou jogar aqui no limpo, pra ver se ele vem comigo Vem 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 papá, vou deixar bem aqui na porta, ver se ele vem comendo essa vasilhinha Tá comendo lá os grãozinhos de arroz Vem Vem papá Eu vou colocar aqui no potinho maior Olha gente, peguei um pratinho desses de planta Vou colocar um pouquinho de arroz aqui Vou deixar aqui dentro da varanda, ver se ele vem comigo E vou ficar olhando Vou sentar aqui Vem papá, vem 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 papá Vem Vem papá, vem Vou colocar uns grãozinhos na varanda, para ver se ele vai ali Então gente, eu estou tendo esse privilégio de ver esse pássaro tão lindo aqui na porta da minha casa Já com Bem monso Já com fome, né? Por isso que ele fica rodeando a casa que a gente costuma tratar dele Aí direto ele vem aqui Não é todo dia não, mas Tem dia que ele vem em seguida, assim, uns dois, três dias Depois some, depois vem de novo Vem papá Vem papá, vem Seu pratinho de comida está ali, ó Outro dia, gente Ele veio aqui dentro da varanda e subiu em cima da pia ali Depois voou no varal em cima das roupas Ele estava meio arisco ainda, né? Daí quando eu cheguei na varanda ele já voou para o varal Vem papá, vem Me assusta por qualquer coisa, dedinho Muito interessante o bichinho, né? Está catando grãozinho por grãozinho ali Para de certo depois vir ali no prato de arroz Vem papá, ó Tem bastante comida ali no seu prato Vem Vem papá Cute, 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 cute Cute, 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 cute Vou chamar ele igual chama galinha Cute, 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 cute Jogar um pouquinho de arroz ali e se ele vem Cute, 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 cute Está vendo? Cute, 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 cute Vem, vem papá Vem, aqui ó Vem Estou jogando mais arroz ali Cute, 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 cute Estou vendo os passarinhos chegando ali na árvore Escutou, chamando e já sentou dois ali Cute, 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 cute Já ficou meio espantado que a máquina começou a trabalhar ali Cute, 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 cute Cute, 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 cute Gente, o Jaco resolveu vim comer Mas eu saí lá da varanda Porque ele tá meio arisco ainda Qualquer coisinha ele já se assusta e sai de perto Então eu deixei ele Vim e fiquei aqui dentro Da casa Ele já é da família, né? Eu já considerei ele um membro da família Então eu deixei ele um membro da família Gente, olha que legal O bichinho comendo aqui na porta de casa Tô falando baixinho pra ele não se assustar Porque ele não é arisco Ele vem, mas qualquer coisinha ele corre e sai de perto Olha, deu uma assustadinha nele Meu esposo se deu um espirro ali Ele já se assustou Então ele vem assim Ele come quando a gente joga a comida Mas pra ficar pertinho dele E aí Ele vem, mas pra ficar pertinho